Sem educação, não é evolução, sem educação, não é evolução O movimento dos professores reivindicando seus direitos Nós vamos ver aqui, hein? Sem educação, não é evolução, sem educação Vamos conversar com o professor João Professor João, qual o motivo dessa manifestação? Jorge, o nosso movimento, meu querido, é para reivindicar os nossos direitos que estão sendo passados para trás pelo gestor do município E aqui está o cartaz, nós não somos palhaços Nós não somos palhaços, estamos reivindicando os nossos direitos E aproveito aqui para chamar a classe, toda a classe, para se unir junto com a gente Porque estamos lutando pelo que é nosso Estamos atrás do nosso direito, não queremos o que é de ninguém, não Queremos o nosso direito que está sendo lesado, mas nós não somos palhaços Ok, o professor João, a movimentação é grande aqui Vários professores estão participando do movimento Em pró dos benefícios para a categoria Vamos pegar mais um professor aqui Para dar uma palavra Aqui a nossa equipe de reportagens Vocês estão vendo aí a participação dos professores Da rede municipal de ensino Vamos ver se a gente pega a palavra aqui da presidente da PLB Da PINGROSO Vocês estão vendo aí o movimento Que está transcorrendo na mais pura normalidade Aqui, aqui, na Avenida Senha Vamos ver aqui Professora, professora Didil, vamos dar uma palavrinha aqui Vamos pegar a professora que é presidente da PLB A nossa amiga Didil Didil, me fale sobre esse movimento Estamos aqui mobilizados para reivindicar os nossos direitos Vamos protocolar o ofício, a proposta da PLB ao prefeito Ele está nos aguardando nesse momento Então, vamos juntos para melhor, para que a gente trouxe Qual é o ponto principal das reivindicatórias? Entregar a proposta da PLB Reivindicar os nossos direitos Quais são os direitos que pode especificar para o nosso público? Do piso, pagamento de terça de férias Terrem 2 anos sem reajuste Isso aí vai Ok, professora, obrigado Vocês estão vendo aí o movimento Vamos filmar aqui Olha bem Beleza Vamos ouvir também aqui Rui Oliveira, a presença do nosso coordenador Vamos ver aqui O coordenador da PLB geral Como é o nome do cidadão? Rui Oliveira Vamos conversar com o Rui Oliveira Vamos bater um papo com o Rui Oliveira Ele, que é coordenador geral da PLB Ele que participa desse movimento aqui em Capim Grosso Rui, como é que você está vendo esse movimento? A base da mobilização está grande Só conquista quem luta Acho que os trabalhadores em Capim Grosso Estão aqui nas ruas E vamos tentar com o prefeito Mas negociar uma saída política Se não, vai ter greve aqui em Capim Grosso Agora, eu pergunto a você, Rui O que necessita para que esse movimento tenha êxito? É, unidade da categoria Eu estou aqui, eu estou achando muito sensibilizado a categoria O pessoal está mobilizado Acha que ninguém quer greve Mas se não for, se é jeito O povo vai para a greve Ok, obrigado Obrigado É isso aí Hoje estamos vendo aqui o movimento dos professores Jorge Quixabeira para o Jornal da Gente